É só chegar lá no pessoal da organização ali, ó, e pegar o seu gelo e o até a sua cerveja geladinha. O gelo é por nossa conta. Traga o seu isopor e a sua cerveja que a gente abastece com gelo, beleza? Daqui a pouquinho também tem a banda Mara e Sina e também a orquestra tropical. O gelo é por nossa conta. O gelo é por nossa conta. O gelo é por nossa conta.